Hoje eu tô aqui nos comércios pra descobrir quanto ganham os donos de pequenos negócios. Vem comigo descobrir. Eu conversei com a dona de uma loja de semijóias, porque eu sei que muitos de vocês vendem semijóias ou pensam em vender. Conversei também com o dono de uma loja de calçados e de um estúdio de tatuagens e piercings. E no final das gravações, entrevistei o seu Paulo, que é vendedor há 25 anos. E, gente, esse cural tava simplesmente maravilhoso. E pra fechar, também conversei com o William, que vende bolos e brigadeiros nas ruas e tem apenas 21 anos. Verônica, quanto tempo vocês estão aqui já no mercado? Um ano e sete meses. A gente trabalha com semijóias, com banho de ouro 18 e banho de ródio. E também nossas peças são hipoalergênicas. Tem algum produto que vocês mais vendem aqui, que mais sai? É colar, anel? Brinco é o que mais sai. Qual é a média de brincos que você vende mensalmente, assim, de unidades? De unidades de brinco mensal, eu acho que uns 1.500 brincos por reposição, sim. Porque a gente vende muito na loja física, mas o que a gente vende mais ainda é no Instagram e no WhatsApp. Instagram é o que mais vende hoje, não adianta. Que legal! Então você percebeu um aumento de faturamento com as redes sociais? Muito, muito. Eu, faz 22 anos que eu tô no varejo, trabalhei no shopping, desde os meus 18. Eu, como vendedora raiz, não acreditava nessa importância. Não acreditava nas influenciadoras. Realmente traz resultado, né? Sim, traz. Traz bastante resultado. Gera o desejo. O desejo não começa mais na vitrine. Antes eu falava que ela era a primeira vendedora. Não, minha primeira vendedora hoje é o Instagram. Se você não se importar em responder, quanto que gira mais ou menos o faturamento aqui mensal da loja? Ó, o faturamento mensal em loja, tirando as redes sociais, a gente tá em torno de 40 a 50 mil reais. Tá. E aí tirando os seus custos, aluguel, funcionário, mercadoria, quanto que você tira limpo por mês? Ó, limpo a gente tá num processo assim, a gente não tira, na verdade. Eu e o meu esposo, a gente faz o quê? Tudo que é da loja, volta pra loja, porque ela ainda é um bebê. E a gente quer crescer. E hoje, qual seria seu salário dos sonhos? Ai, dos sonhos. Eu queria ter uma renda fixa de 50 mil reais. Se você pudesse dar um conselho pra quem tá começando um negócio ou que pense em começar, qual seria esse conselho? Comece pesquisando. Pesquise, pesquisar nunca é demais. E outra, ah, eu quero abrir semijóia, mas já tem um monte. Tudo tem um monte. Se você não começar, não fizer o seu, com a sua imagem, não vai ter. Agora divulga pro pessoal qual que é o Instagram da loja, pra que as pessoas possam conhecer os produtos. Por favor, me sigam lá, é verô, é arroba verô.santandré. Muito obrigada, Verônica. Claro, mas é um prazer, viu? Obrigada eu. O que mais sai aqui? Colocação de piercing ou tatuagem mesmo? Piercing. Piercing? Piercing. Uma média de quantos piercings vocês colocam por mês? Quantas tatuagens vocês fazem por mês? Por mês vai ser um pouco difícil eu falar. Talvez por dia, em média de 10 a 15 piercings por dia. Tatuagem de uma a duas por dia, né? Quanto gira em média o faturamento de vocês mensal aqui? Olha, fixo, eu vou colocar pelo menos em torno de 6 a 7. Podendo variar de períodos do ano. Um pouco mais frio, talvez um pouco menos. Época de final de ano que é um pouco melhor, talvez o dobro um pouco do valor aí, né? Mas nessa média. Vocês têm quanto de custo mais ou menos aqui mensal? Um custo fixo, material? Não sei se vocês têm algum funcionário, aluguel? Olha, em torno de uns 3 mil a 3,5 mil. Não é muito alto, não. E aí, então, de lucro pra vocês, sobra quanto, mais ou menos? De lucro, no mínimo, uns 3 mil. E hoje vocês fazem divulgação nas redes sociais? Alguma forma de divulgação online? Só rede social. Só Instagram. Facebook ainda, por mais fraco que seja, ainda tem um público ainda que procura pelo Facebook. Mas acho que hoje 90% é o Instagram. 90% vem do Instagram, 10% vem... Da rua. Da rua. E hoje, se você pudesse dar uma dica pra quem tá iniciando um negócio, qual seria, com tanto de experiência que você já tem? Procurar o mercado que você quer trabalhar. Dependendo da área, ver os concorrentes que você tem, se a cidade onde você vai procurar tem muito da mesma área. Se é um pessoal mais antigo, se é um pessoal mais novo, preço que a galera tá cobrando. É tudo. E tudo você pode fazer isso pelo Instagram. Você não precisa... Ou você não precisa ficar mais na caminhada e virar uma esquina e ver se tem um concorrente ou não. Pelo Instagram você já descobre tudo, né? E deixa seu Instagram pra galera poder seguir, acompanhar seu trabalho. É Clash Tattoo ABC. Muito obrigada. Beleza, obrigado a vocês. Obrigada. Há quanto tempo você tá no mercado de calçados? Seis anos. O foco são sapatilhas. Você vende mais sapatilhas? Isso. O que mais sai são sapatilhas e tem um tênis que é fabricação própria nossa também, que é chamado Tênis Gabi. Quantas sapatilhas, mais ou menos, ou quantos calçados você vende por mês? Trezentos calçados por mês. Trezentos calçados. Esse número de vendas, o faturamento gira em torno de quanto, mais ou menos? De quarenta a sessenta mil. E de custo? Quanto que você tem de custo? Um funcionário, aluguel, mercadoria? De vinte a vinte e cinco mil. Tá, então um lucro aí de uns vinte mil, mais ou menos, por mês. Divulga o Instagram da loja agora pra quem quiser conhecer os produtos. É arroba Divino Passos. Quanto tempo vocês já estão aqui vendendo mil? Há vinte e cinco anos. Há vinte e cinco anos. Oliveira Lima, aqui em Santo André. E uma média de quantos milhos vocês vendem por dia? Ou unidades, né, que tem pamonha também? Há uma faixa de cem peças por dia. Tá. Dessas cem peças, gira em torno de quanto aí o seu faturamento mensal? Tem dia que a mercadoria tá um preço, tem dia que tá outro, mas põe aí, vai, em torno de quatro mil reais por aí. Se você pudesse dar um conselho pra quem tá começando um negócio ou pensando em começar, qual seria esse conselho? O primeiro passo é arregaçar as mangas e você pode começar com um carrinho de milho, com um carrinho de pipoca, você pode começar com uma caixinha de água, você pode começar com cem reais e colocar o próprio negócio seu e bombar, e no futuro bombar, entendeu? E acreditar que vai dar certo, né? Acreditar e dar o primeiro passo, só isso. Obrigada, viu? Olá, tudo bem? O que você tá vendendo aí? Hoje eu tô trabalhando com bolo de pote. E geralmente, quantas unidades você vende por mês? Por mês? Ah, varia muito. Diante do produto, como eu trabalho, por exemplo, semana só com brigadeiro, tem semana só com copo da felicidade, tem semana... Hoje é o primeiro dia que eu tô trazendo os bolos de pote, porque normalmente eu trabalho mais com copo da felicidade e brigadeiro. Juntando todos esses produtos, dá uma média de quantas vendas por mês? Um mil e pouquinho, um mil e pouquinho por semana. Por semana? Por semana, isso por semana. Dá mil e duzentos por semana. Mil e duzentos de segunda a sábado, tá? Fogando só no domingo. Se você dividir, no caso, vezes quatro por quatro semanas do mês, vai dar uns quatro e oitocentos, quatro e pouquinho. E desse valor, quanto que você gasta com ingredientes? Qual que é o teu custo? E, gente, normalmente, aqui em cima dos brigadeiros, que é o que eu mais trabalho, vai uns 30%. Hoje você vende só nas ruas ou você faz alguma divulgação nas redes sociais, alguma divulgação online? Online também, no Instagram. E você acha que hoje o Instagram, ele aumenta o teu faturamento mensal? Aumenta, porque muitas das vezes eu não preciso nem sair pra vender, porque só as vendas do Instagram já cobram o dia. Se você pudesse dar um conselho pra quem quer iniciar um negócio, ou iniciou e ainda tá um pouco patinando, qual conselho você daria? Ó, se fosse a primeira vez que tá em dúvida, só começa, só vai. Como você vai trabalhar com o público vendas? Dá uma estudada antes, dá uma pesquisada, vê a sua abordagem. E, por exemplo, meu público maior é mulher. Então, eu estudo muito comunicação, inteligência corporal, linguagem corporal, no caso, inteligência emocional. Então, eu sei tratar, então eu sei me comunicar. E qual seria hoje o seu salário dos sonhos? Dos sonhos? Não, dos sonhos é muito alto, muito alto. Assim, um milhão, mais de um milhão vai por mês. Se Deus quiser, pode chegar ainda, tenho fé. Já divulgou seu Instagram aqui pra galera? Divulga de novo. DLC.brigadeiria é um logo preto com dourado, ou DLC.confeitaria também, que vai achar fácil. Muito obrigada. Se você quer aprender como vender pela internet e alcançar um faturamento superior a 10 mil reais todos os meses com o seu negócio de produtos físicos ou de serviços, comenta aqui embaixo, evento, pra você participar do evento ao vivo, online e 100% gratuito, que eu vou fazer nos dias 30 e 31 de julho e 1 de agosto, às 19h30. E te vejo lá.